Ares Ali pronuncia-se sobre a integração do Elísio de Sousa na lista da Zambésia para a Assembleia da República. Irmão Balua denuncia a suposta perseguição e ameaças de morte, aparentemente por ter aceito um apoio do Edil de Kilmani. Joves reúne-se em Túlia ou Buracos por iniciativa própria no Belo Aeroporto, em Kilmani. Aos internautas e seguidores, sejam bem-vindos em mais uma edição do Informativo Provincial, a partir da cidade de Kilmani. Irmão Balua denuncia a suposta perseguição e ameaças de morte, aparentemente por ter aceito um apoio do Edil de Kilmani. Assunto para conferir ao longo do Informativo Provincial, referente a esta quarta-feira, dia 12 de junho do ano 2024. Para já, Ares Ali afirma que tem conhecimento da inclusão do Elísio de Sousa como número 2 na lista de deputados da Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral da Zambésia. Ali explica com detalhes a porta de entrada do Elísio. A Comissão Política pela diretiva tem uma prerrogativa de indicar quadros em cada uma das listas, que é 10% em relação a cada uma das listas. E são quadros que a direção indica em função das lacunas que a gente pode sentir em áreas técnicas específicas. Por exemplo, nós queremos uma Assembleia da República que tenha todas as valências possíveis. Nem sempre conseguimos, mas as valências possíveis. E em cada província, por exemplo, se precisamos de juristas, precisamos de economistas, precisamos de engenheiros de diferentes áreas. É nessa prerrogativa que a direção indica alguns quadros que pode até não ser dessa província, mas porque nós achamos que eles podem contribuir, então são enquadrados. Então, em todas as províncias aconteceu isso. Já que os ambizianos contestam, e como chefe da Brigada... Contestam, não. Fizeste consulta aqui. Reivindica, desculpa. Sim, fizeste consulta onde? É que já é uma informação que deconera... Cada um de nós tem as suas opiniões, nem sempre são coincidentes. Agora, começaram a falar dos ambizianos, por isso fizemos consulta a todas as ambasias, etc. Nós não queremos aqui. Mas como chefe da Brigada contribuiu para caso específico do Elísio de Sosso? É comissão política, não devido à comissão política. É comissão política que sim. Informativo Provincial desta quarta-feira, ainda na Arena Política, o Ministério Público, através da Procuradoria da República na Zambésia, intima a idilidade em Kilman devido à fraca recolha de lixo na urbe. A fraca recolha dos resíduos sólidos na cidade de Kilman começa a ganhar contornos alarmantes, fato que pode perigar a saúde dos munícipes, uma vez que é propensa a doenças de origem hídrica. Tanto nos bairros quanto na cidade, são visíveis as montanhas de lixo que chegam a ficar dias sem serem recolhidas, criando um cheiro nauseabundo e, em alguns casos, chega a fechar as vias de acesso. Por isso, o Ministério Público, através da Procuradoria Provincial da República na Zambésia, em resposta a uma reportagem vinculada por uma estação televisiva nacional, exigiu que o Conselho Municipal da cidade de Kilman apresenta ações que têm sido levadas a cabo para assegurar a gestão correta dos resíduos sólidos. De acordo com o documento, na posse do Diário da Zambésia, a idilidade tem um prazo de cinco dias. Conforme ao abrigo do artigo 7 da Lei nº 1 para 2022 de janeiro, servimos-nos do presente meio para solicitar junto de vossa excelência a indicação do rolo das ações que têm estado a ser levadas a cabo pela instituição que representais por forma a assegurar a gestão correta do lixo e das águas impróprias nas valas de dernagem nesta cidade de Kilman. Lê-se na carta. Nós estamos a responder. O problema não é dar cinco dias. O problema é que nós também queremos pedir para que a Procuradoria faça parte da nossa equipa de trabalho, para que a Procuradoria indigite ou eleja ou nomeie ou entregue-nos um homem da Procuradoria que é para este trabalhar conosco, para ele ver que de verdade aquilo que está acontecendo no terreno não é aquilo que eles estão a mandar. Porque nós estamos a receber muitas cartas, mas o lixo é escoado todos os dias. Se formos a ver os nossos caminhões, todos os dias estão a remover o lixo. E eu garanto neste momento que se passarmos em certos depósitos de lixo, alguns vão se contar. Porque todos os depósitos de lixo, neste momento, o lixo está vazio. Há lugares onde temos dois contentores, já não há necessidade de colocarmos dois contentores, porque o lixo diminuiu. Porque os munícipes estão a cumprir com aquilo que nós estamos a trabalhar com eles e os munícipes também estão a colaborar, não é? E os munícipes estão a participar ativamente naquilo que são as decisões tomadas pelo Conselho Autárquico. Agora retomamos a notícia que abriu este informativo provincial, que dá conta a irmão Balua, denuncia a suposta perseguição e ameaça de morte, aparentemente por ter aceito o apoio do Edil de Quilmar. Trata-se de momento que o artista precisava de suporte para gravar o seu vídeo, mas hoje lamenta que o apoio que recebeu está de custar. Caro. Foi a música O Culupado que fez com que David Balua, artisticamente conhecido por Irmão Balua, subisse a vial e pisasse a capital do país, tendo cultivado muitos fás e chegar onde chegou. Balua, que também é professor de carreira afeto ao distrito de Lugela, sua terra natal, já foi convidado em vários eventos a nível nacional, mas atualmente queixa-se de perseguição e ameaças de morte. Ora, as pessoas ameaçaram de morte, não morte, ah, quem, 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 pronto, epá. Dali, finalmente, as ameaças também vinham das figuras grandes, que é aquelas que eu sempre chamava, confia com meus pais. Tá bom, eu pensei que talvez o que eu esperava, talvez, ou talvez se falha, talvez eles iam me solicitar e conversar o que aconteceu jovem, eu tenho muita coisa que me contar, agora não me solicitaram, só recebo essas ameaças, e agora se como. Em contacto telefônico com a nossa reportagem, esta quarta-feira, depois de ter partilhado esta mensagem, Balua disse que tudo começou quando aceitou a ajuda do Edil de Kelmani para gravar o seu vídeo. Tá a ver, então fui a pedir apoio, recebi aquele apoio, graças a Deus, e comecei a avancer com o meu projeto de vídeo. Então, dali, a partir dali, quando aquela publicação só, ou que eu recebi um apoio do Conselho de Kelmani, é que já comecei a receber ameaças no não distrito. Irmão Balua disse não entender o motivo da perseguição, visto que ele é da Ferlimo, e também tem apoiado o partido. Então, eu prefiro me conformar aqui mesmo, como eles decidiram, estou na ilha do Pátimo, como a Joga Conselho com o João, estou sofrendo um castigo, um pecado que eu não sei o que, tá bom, se eu pequei, assumi, tá bom, já pequei. Fui pedindo perdão, não quero me perdoar. Então, só me conforme, tá bom, pronto, que seja feita a vontade deles. O diretor do Distrito de Educação, Juventude e Tecnologia de Lugela, nega tudo. Os cargos são de chefe e de confiança. E que na medida que você é nomeado como um dirigente, em algum momento espera a sensação. Ele não foi em nenhum momento perseguido. É que terminou o período, não é, ele foi nomeado. Terminou o período por causa de alguns motivos que não faziam com que desenvolvesse, portanto, o próprio setor. Sim. Quando a dinâmica dentro do setor não é aquela observada, na verdade, nós indicamos um ou outro funcionário para exercer cargos de sofia, no sentido de dinamizar as atividades. Não houve nenhuma perseguição. Davi de Imbalua diz estar conformado. Informativo Provincial referente a esta quarta-feira, dia 12 de julho do ano 2024. Numa altura em que tomamos conhecimento que Joel Amarato, o dono do IT, Trufa Fama, abandona Raul e junta-se a coligação Aliança Democrática na corrida das eleições gerais, marcados de atentão para 9 de outubro. Assunto para conferir e logo a seguir, depois de um curtíssimo intervalo. e até já. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Joga Betts, Edmoz, não falha nada. Baby, 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 can't you say I'm not alright? And if I wanted you to help me, I didn't want to, you myself. And if I let you on, I'm sorry, but you need to let it go because I'm begging for a thread that you had severed long ago. And if I let you on, I'm the only thing, baby. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria. Tudo ao promenor. A reportagem de EZ revela-lhe tudo. A reportagem de EZ revela-lhe tudo. Importa trazermos aqui este reportagem que dá conta. Jovens reúnem forças de entulho ou buracos no bairro-aeroporto em Clemane. É uma iniciativa própria, já que a idilidade não toma conta da situação que dificulta a circulação de pessoas por conta do estado avançado de degradação das vias de acesso. Os moradores tomaram esta iniciativa porque cansaram de esperar por uma atitude da idilidade. As pessoas passavam nesta água, depois temos esse condutor de lixo aqui, também que não ajuda. Preferimos nivelar, cavar pouco a areia deste lado, nivelar do outro lado. Então passamos para este lado. Enquanto aguardamos, sei que o município vai decidir. Só que passei a máquina, por causa dessa água. Estamos com esta água, depois com esse lixo, falamos de doenças. Alguns moradores do bairro louvam a iniciativa do grupo e esperam que esta seja uma chamada de atenção para a idilidade. Primeiro louvar a iniciativa dos jovens. E eu, como morador desse bairro, conheço cada um daqueles jovens que estão ali. São todos eles mecânicos numa oficina aqui perto. Então deixaram os seus afazeres, deixaram o seu ganha-pão para tomar conta da estrada que está em péssima condição. E só para recordar, eu fui parte da comissão organizadora, a primeira, que colheu o dinheiro e abastecemos a máquina do município. A máquina veio, fez uma raspagem. Bem, se fez, não sei, talvez simulou que fez uma raspagem. Parou e não voltou mais. Nem a restituição do nosso combustível não aconteceu. Então, quando vejo, essa iniciativa desses jovens é de louvar. Eu penso que é uma mão na palmatória, aquém de direito, não é? Que não vê-la pela estrada. Eu tenho visto nos momentos de campanha, ou mesmo depois da campanha, houve aquelas marchas de trufa-fá. Passavam por aqui, saltavam por essas águas, viam essa imundície, mas nada acontece. Sendo morador do bairro, já tivemos uma nossa contribuição. Assim como meus colegas também acabaram de falar, né? Já tivemos contribuição de dinheiro, tiramos, levamos para lá. A máquina veio, mas quando veio, fez o que fez? Não aquilo que nós estávamos a desejar. Então, sendo assim, não é que a máquina não devolveram dinheiro. Então, como munícipe, nós sentimos a dor dessa água que está a provocar malária, muita coisa, decidimos a gente se organizar, virmos aqui, tamparmos os nossos buracos. Embora não vamos conseguir, porque não temos meios. De fato, se tivéssemos meios, estaríamos a pôr assim, cada vez uma carada, uma carada, tiramos uma estrada digno, né? Agora, o que eu estou a apelar aqui é o município, ou eu digo, da província das Amazas, que é melhor dar o que tanto nós votamos para ele, que tenha consciência no lugar, não é? Vir neste, nos dizer o que está acontecendo com essa rua. O descontentamento com a situação que se vive na zona é visível. Agora, o município não só precisa tratar agora, o que precisa fazer, porque ele, o serviço dele não é viajar, é reparar na cidade, o município. Então, ele, é, está no África Sul, está no Maputo, está no país estrangeiro, mas está a tratar o quê? Para a população. Ele viaja, é só o que pode fazer? Não, pode reparar, a população também não é que estão a viver. Não é que estão a viver arasca, ver essa estrada do mundo que está. Até no Brandão, não se passa. Caro aqui, fica. Eu passar desse desvio nosso, estourar essa estrada aqui, nós não tínhamos a população. Está aqui, esses nossos filhos que estão aqui, uniram hoje, para poder arranjar o quê? Estrada. Mas não são pagos, só eles uniram para o sofrimento que nós temos aqui no bairro. O sofrimento que nós temos aqui no bairro. A pessoa aqui, deve carregar o outro, para se dar de 10 minutos, que já são cinco, para a pessoa que vai à escola, que vai ao serviço. Mas assim não estamos a viver. Faça muitos anos aqui no bairro, assim mesmo a vivermos dessa maneira. Agora, nós não gostaríamos, gostaríamos eles de reparar a nós, nessa nossa estrada. Esta questão dos buracos é um problema que se registra em quase toda a cidade de Climane. Agora sim, Joel Amaral, o dono do IT e Trufa Fã, abandona Raúl e junta-se à coligação Aliança Democrática na corrida das eleições gerais, marcadas até então para 9 de outubro, depois das autárquicas. Desta vez, Amaral vai com Vinácio. Bom dia. Durante os mais de 40 dias, não se falava de outra coisa senão esta música revolucionária em protesto e resultados das eleições autárquicas de 2023. Em todo lugar, ouvia-se esse hit. E o dono é Joel Amaral. Ora, qual não foi o espanto de todos quando ficou a saber-se que Joel Amaral é um dos integrantes da coligação e Aliança Democrática, partido que suporta a Venâncio Mondilhani. O dono do IT, Trufa Fã, consta na lista dos candidatos a deputados da Assembleia da República. Esta decisão pegou a muitos de surpresa, pois ele sempre mostrou-se como alguém que apoia de forma incondicional ao idil de Climane. Joel Amaral é atualmente vereador de Educação e Cultura no município de Climane. Para além do Trufa Fã, na lista da Cade, submetida à Comissão Provincial de Eleições da Zambésia, que o DZ teve acesso, mostra um nome sonante na Renamo. Trata-se de McBrash, que já foi vice-presidente da CNE pela Perdiz e agora é cabeça de lista governador da província da Zambésia. Com este apontamento do abandono por completo de Joel Amaral, o dono do IT, Trufa Fã, ao Arraújo, e juntas agora ao Vinácio Mondilhani, o dono da coligação Aliança Democrática, marcamos assim o ponto final do informativo provincial desta quarta-feira. O próximo convite está marcado para amanhã, à mesma hora. Até lá, passe bem, e tenham uma noite fantástica.